EXP resolve, eita que beleza, explica aí matemática e suas tecnologias aqui dentro com o professor Abacaxi. Vamos para a questão de 2010 na primeira aplicação pessoal dessa prova maravilhosa do Enem, ok? Então vamos lá para a questão, se quiser dar um pause pessoal e volta com a gente, ok? Para esclarecer e tirar suas dúvidas, né? Então vamos lá. No Monte de Seu, Amazonas, no deserto do Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre, o telescópio europeu extremamente grande é ELT. O ELT terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro, o maior olho do mundo voltado para o céu. Rapaz, não sei não se é o maior olho do mundo voltado para o céu, mas tem umas vizinhas lá no interior que tem um olho grande danado, né? Ficar olhando para nossas casas. Deve ser bem desse tamanho aqui desse olho, mas vamos voltar para a questão. Ao ler esse texto, em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetro. Qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Então, pessoal, duas coisas que nós temos que ter cuidado, certo? As unidades estão distintas. Primeiro, o diâmetro do olho humano foi de 2,1 centímetro. Vou passar isso aqui, pessoal, para anotação, né? Se botar em base 10, então isso aqui é o mesmo que 21. Pessoal, se tem uma casinha aqui, uma vírgula, então você bota 10, uma casinha a menos 1 centímetro, certo? O telescópio, pessoal, ele tem 42 metros, não é isso? De quê? De diâmetro. Só que para a gente não é interessante, porque se essa unidade aqui de cima está em centímetro, certo? O telescópio, que é o olho humano, e aqui a gente está no telescópio. O telescópio, pessoal, tem que estar em centímetro também, não é isso? Então, de metro, lembra a unidade, é metro, decímetro e centímetro. Então, a gente vai caminhar uma e o quê, pessoal? E duas casinhas. Se vai caminhar uma e duas casinhas, então eu pego 42 vezes 10 elevado a 2. Agora a gente já passou para centímetro, né? Pronto. Ele quer o quê, professor? Ele quer a razão, certo? Ele quer a razão entre essas medidas. Então, vai ficar, pessoal, 21 vezes 10 a menos 1, dividido por 42, vezes 10 a 2, ok? Então, vamos lá. O 21 com 42 dá para a gente reduzir? Com certeza. 21 por 21 dá 1, né? Mas é aqui, vou até dar um cortezinho aqui. Vou pegar uma canetinha aqui para dar um tchan. 21 por 21 dá 1. 42 por 21 dá 2. Olha, olha a propriedade da potência, professor. 10 a menos 1. Se eu quero jogar essa criança aqui, 10 a menos 1, para o denominador, troca o sinal de expoente. Não troca? Troca. Então, vou descer ele, viu? Vai ficar 1 dividido por 2, vezes 10 a 2, ó. E esse 10 a menos 1 está negativo. Quando eu jogar ele para baixo, positivo. 10 elevado a 1, aí. Então, vai ficar 1 dividido por 2. 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a 1, é 10 elevado a 3. Então, pessoal, a escala. Ficou uma escalazinha, né? Ficou de 1 dividido por 2. 1, 2, 3. Então, pessoal, a proporção é de 1 para 2 mil. Se é de 1 para 2 mil, pessoal, para que a nossa respostinha, né? 1 para 2 mil, é o destrator de letra o quê? De letra B. De que, pessoal? De beleza. Que questãozinha de proporção bem legal, com transformação de unidades de medidas. Então, está aí a questãozinha, pessoal, maravilhosa. Ok? EXP resolve. E resolve mesmo, galera? Tchau, tchau, tchau.